Negros Não percebem o tipo de vida Que eu levo Ouve a minha mixtape O que eu vivo é o que eu escrevo Morro pelos meus thugs Perguntem ao Yang Biff Um de nós vai ter que derramar sangue Eu não estou para brincadeira Balas são de verdade Resolvemos na hora Nada fica a metade Eu respeito o teu gang Se respeitas o meu O inferno é na terra Vamos todos com o seu Me amarendeu Uma boa educação Mas a vida ensinou-me a ir atrás do cifrão E nelas encontrem sócios com um caião À espera da oportunidade Para te pôr no chão Carneoso como tu Eu não sou de ferro Vou desenrascando até o dia do meu enteiro Não te metas comigo E eu cago em ti Sério Senão a tua última jurada Senão o cemitério A volta do sexo, álcool, drogas e drama Tu ouviste o disparo, a bala vem da minha arma É apenas um script, nigga, de estar a choque Fazendo tiros pro ar, mesmo no meio do blood Atitude, don't give a fuck, eu mando no meu blood Foco, nigga, fuck a bitch, and fuck the cup Isso é vida real, não é hip hop B, desenrasca número 1, you can't stop Dispara na minha cabeça e no meu coração Imortal morri quando o big entrou pro caixão Sou um homem morto vivo nas ruas da lente Minha alma vagueia nas ruas sem stress Tentas chegar até mim, eu não te faço mal Verdadeiros reconhecem verdadeiros até o final Cinzas por cinzas e pô, pô, pô Eu morro pela minha fé, me fechou Yeah, bro La, 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 la Legendas por TIAGO ANDERSON